Depois do dia 15 de julho, é que começam as queimadas a aparecerem mais na zona urbana, principalmente no perímetro de balsa. Mas, infelizmente, na área urbana, nós temos a infelicidade de ter muitas pessoas que ainda não têm consciência quanto o fato do grande mal que faz a fumaça toca fogo nos quintais, onde ele acha que roçando, capinando o seu quintal, com o fogo ele tem um controle melhor das ervas daninhas e o próprio circo, digamos assim, lixo, criado ali pela capina. Enquanto esse fogo urbano vai muito plástico, vai muito resíduo sólido doméstico, que é o grande mal que faz essa fumaça para o sistema respiratório. Nós estamos vivendo uma fase difícil do Covid, até mesmo mais difícil do que a primeira. O sistema respiratório é o primeiro órgão que sente a força do vírus. E quando nós respiramos, nós precisamos de ar puro. No normal da vida, imagine quando nós estamos, infelizmente, com o vírus. Então, essa é a nossa preocupação. O Corpo de Bombeira, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal e a Secretaria de Agricultura, hoje nós debatemos assuntos pertinentes a esse assunto de combate e prevenção à queimada. Nós vamos agora, já está marcada a próxima reunião, que vai ser dia 13, é a reunião do lançamento da campanha Maranhão Sem Queimada, onde já é o terceiro ano que essa campanha existe. Nós antecipamos essa campanha exatamente para termos tempo de trabalhar o trabalho de conscientização através de uma simples matéria como essa, mas importante para a notícia para a população. Nós vamos vincular, no meio de comunicações, de escrita, falada, redes sociais, todas as matérias de combate à queimada e na hora que o fogo estiver acontecendo e de prevenção. São esses trabalhos que vão fazer com que nós conseguimos atingir e sairmos da situação que o Maranhão, no ano passado, foi o quarto colocado a nível de Brasil com foco de queimada. Nós queremos sair desse índice para não aparecer nem entre os 10. Domingo, a gente vivenciou uma realidade de um incêndio criminoso. Um incêndio criminoso, onde queria aqui dar satisfação para a sociedade, que durante os quatro anos da gestão do doutor Eric de Celso Henrique, nós fizemos um acordo juntamente com o Ministério Público para nós termos vigilantes lá no lixão. Lá no lixão, hoje, para entrar de moto, tem que anotar a placa. Então, há um controle rigoroso e foi esse controle que nós identificamos os infratores, foram detidos, foram presos. Eles responderam, vão responder por crime ambiental, conforme a legislação atual. E é dessa forma que a gente quer trabalhar, porque o lixo provocado por aquele lixo, o grande contaminador, que foi um lixo provocado por pneu, queima de pneu. Nós vamos convidar os representantes do agronegócio, do grande posto que nós temos aqui, que é o CIN de Balsas e a ProSoja. Nós vamos convidar o do produtores rurais, que nós temos que estão no entorno, que são os produtores, praticamente todos que sustentam a agricultura familiar, que também fazem parte do agronegócio. Nós vamos convidar a polícia militar, a guarda municipal, bombeiros civis, defesa civil, o presidente da Câmara, o Ministério Público e Ambiental e os presidentes de associações das comunidades que nós temos vizinhos, por exemplo, Aldeia, Angelim, São Cardoso, para fazer com que esse lançamento, a gente fale das ações, fale do combate, das prevenções, seja captado por esses líderes que eles levam para a sociedade. E eles também, nós vamos dizer, as plataformas digitais, os meios de comunicações, como nós vamos divulgar a campanha. É dessa forma que nós entendemos que nós vamos amenizar e, se Deus quiser, zerar. A legislação permite com que você pratique queimada, mas de uma forma que seja agendada. Hoje, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, você agenda uma queimada. Agora, lógico, para você agendar essa queimada, você tem que estar regulamente correto com as suas licenças. A licença de supressão, a licença para fazer a queimada. E nós orientamos, porque o Corpo de Bombeiro, o órgão vigilante, ele vai lhe monitorar, você vai contratar brigadista para fazer essa queimada, para que essa queimada não saia, não fuja do seu controle, provocando um acidente. o Corpo de Bombeiro, 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 Obrigado.